Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo aqui em mais um vídeo aqui no canal do Zé Pato E hoje eu vou trazer um pouco dos conteúdos diferentes Contar um pouco da minha história por trás do Zé Pato, né? Eu sou o Alexandre Lincoln Germano Eu nasci em 2001, tá? Hoje eu tenho 22 anos de idade E sou deficiente auditivo Muita gente aí que me conhece no canal sabe que eu tenho deficiência auditiva E tem muita gente também no canal que não sabe que eu sou deficiência auditiva Pelo jeito que eu converso com as pessoas, da forma que eu escuto, os rolês que eu frequento Então as pessoas acham que eu não sou 100% surdo Falando no vídeo aqui, não parece que eu sou 100% surdo Mas eu realmente sou 100% surdo Quero contar um pouco da minha história dessa deficiência auditiva, tá? Eu fiz meu primeiro implante, né? O meu único implante no caso, né? Quando eu tinha 2 anos de idade, numa cidade de Bauru Eu não sou de Bauru, tá? Eu sou de Caçapava, de São Paulo, né? E a gente viaja muito pra Bauru pra fazer o tratamento lá Onde que eu faço? Eles fizeram... Como que fizeram a cirurgia? Eu vou explicar um pouco pra vocês Eles meio que fizeram um corte aqui Se eu passar a mão na minha cabeça, eu já consigo sentir umas partes estruturadas Tem uma parte estruturada que não dá pra ver É como uma cabeça normal Aí imagine que no seu osso, você passando a mão, se sente uma coisa estruturada Então, eles colocaram meio que uma orelha dentro do chip Eu não sei como é que funciona Mas ele tem uma orelha onde conecta as coisas É... Pra... É um sincronismo muito cabuloso Não tem como explicar pra vocês Detalhadamente aqui pra vocês Tá? Mas esse aqui é um aparelho No primeiro aparelho que eu usava, eu tinha que usar uma bolsinha aqui E usava as pilha A O fio vinha até aqui Mas você me pergunta Mas como assim, zapato, um negócio vai até aqui? Então, bem aqui na minha cabeça É que não dá pra ver nada Não adianta eu mostrar Não dá pra ver nada Tá cabeça normal Aqui em cima tem uma partezinha Que tem um ímã E como isso funciona Esse aqui é um aparelho Que já passou por vários aparelhos Todo ano eu vou lá Faço meu tratamento E... Todo ano A gente tá fazendo ajustar A regulagem Isso aí é pros próximos conteúdos Que eu vou explicando pra vocês Como é que funciona e tal Mas o vídeo de hoje é um pouco da minha história E eu vou explicar um pouquinho, mais ou menos Pra vocês saberem o aparelho O aparelho, ele tem uma parte Que ele carrega a bateria Pra você levar a carga O microfone Aonde que captura o som Como eu falei pra vocês Eu sou 100% surdo Ou seja Eu não escuto nenhum dos dois lados Muita gente pergunta Mas, zapato, se você usa o aparelho desse lado Você não escuta do outro lado? A resposta é bem simples Se eu estivesse escutando de um lado Eu nem precisava usar o aparelho Porque eu já estaria ouvindo Entendeu? Então, nenhum dos dois aparelhos Eu escuto O que captura o som É isso aqui O aparelho E o que acontece? Esse negócio aqui Ele é o que gruda na cabeça Do imã Ele tem um certo lugar Onde que ele vai grudar Isso aqui é só pra apoiar aqui E poder levar a bateria Trocar a bateria Mas, através desse imã O aparelho Que captura o som E aí ele manda pra dentro do sistema E aí eu começo Ou o fim normal E eu vejo que muita gente Me perguntou, né Como que eu sei falar tão bem E tudo E é claro Que quando eu coloquei o aparelho Não aprendi assim Pra noite e pro dia A falar Assim como uma criança qualquer, né Que tem que aprender a falar Tudo essas coisas E eu fiz fono É... Tipo, eu acho que Depois, quando eu coloquei o aparelho Já comecei a fazer uns tratamentos De fono, né E eu fiz com a doutora Gisela Formigoni Eu quero agradecer a ela Você é louco Ela foi surreal pra mim Ela mudou minha vida, né E minha mãe Meu pai Por estar me levando lá sempre Eu tenho que agradecer muito isso a eles Eu tenho que agradecer também Pelo ensinamento correto E pra eu poder estar falando Tão bem assim, né Como a maioria da galera me fala Eu sou o Kiko a me julgar De outra forma que eu falo, né Nossa, é muita história, viu E assim, cada ano que eu ia Dois anos A gente ia lá pra fazer o ajuste Aumentar um pouco o som A gente não... Quando faz o implante Tudo Quando faz esse tratamento A gente não chega lá Já com som alto Conforme vai trocando Ou vai trocar o aparelho Eu continuo o mesmo aparelho E conforme ele vai aumentando o som Eu não escuto assim Tudo Um alto assim de uma vez E a gente vai falar isso Nos próximos vídeos Eu só tô me apresentando Tá, gente Por que que eu tô querendo trazer esses conteúdos Porque muita gente me pede Né Muita gente manda mensagem pra mim Falando Nossa, eu tenho um filho que nasceu surdo também Eu fico feliz pra caralho de saber, né Que tem um seguidor meu Que vai ter alguém como eu Que não escuta Isso pra mim vai ser muito surdo legal Eu poder trazer conteúdo pra vocês, né Agora que eu tô trazendo E deixa eu me apresentar também Eu, tipo Eu sei que criança gostei de gravar vídeo Eu tenho um vídeo Vou mostrar o vídeo aqui pra vocês Aqui Oi Oi, gente Eu quero mostrar pra vocês Como o meu cachorro é interesseiro Tony Tony Viu? Tudo bem Agora você vai ver Tó, Tony Tó, Tony Eu tô compreendo você É, gente Como vocês sabem Quando eu era criança Eu já falava bem Né No meu ponto de vista Eu acho que eu falava bem Quando eu era criança Né Não foi fácil Assim Também De aprender Mas eu acho que É como qualquer criança normal Aprender a falar Foi a mesma coisa E eu Por que que eu tô trazendo esse conteúdo Porque muita gente tem curiosidade sobre isso Se você tem alguma curiosidade Deixa nos seus comentários O que você gostaria de saber Da varinha do antigo Eu me vejo como uma pessoa normal Normal Com troca ideia Normal E eu faço os conteúdos Nem por isso Eu faço o conteúdo Que eu não já via Mas por que que eu tô Querendo trazer Sobre assunto Desse aí Porque eu vejo muita gente Ensinando de forma errada Né Como é que faz o tratamento De surdo Essas coisas Então por isso que eu decidi Começar a gravar com vocês Porque eu vejo muita gente Também que faz vídeo Se vitimizando Tipo Ah Só porque eu sou surdo Sei o que Eu não posso trabalhar Eu não posso ser líder E tal coisa Porque eu sou surdo E a pessoa tem que ter paciência comigo Pra falar devagar E eu sou obrigado A aprender a falar devagar Ah Pelo amor de Deus Isso aí É por isso que eu decidi trazer Conteúdo sobre isso aí Eu vou fazer um vídeo Reagindo sobre isso aí É porque Por que que eu tô Querendo fazer isso Porque um monte de gente Me manda Esses vídeos Falando assim Mas eu falo Ah Como que você fala tão bem E o cara fala Um negócio desse Como que funciona Um negócio desse Então tipo assim Eu jamais Como vocês podem ver Eu trabalho com vídeos Essas coisas Quem me acompanha no canal Sabe que eu trabalho Com vídeos Acessórios Automotivos Eu tô sempre frequentando Os eventos Comunicação com a galera Geral E nem por isso Eu fico trazendo Conteúdo de vitimano Pagando de vítima Com o conteúdo Do aparelho É por isso que eu tô aqui Galera Eu quero passar a visão Pra vocês Vocês me pediram Muito pra trazer Conteúdo sobre isso Então a gente vai Entrar nesse assunto aí Beleza Espero que eu Tenha conseguido Me apresentar um pouco Tá Ah Eu frequentei Fono durante muitos anos Viu Eu esqueci de mencionar Isso aí Mas é Se você tem um parente Alguma coisa Deixe nos comentários Que eu tô querendo saber Do vocês E se você tem uma dúvida Da forma de ensinamento Como é que funciona Esse negócio do aparelho Eu vou fazer a matéria Sobre isso aí Pra fazer as coisas Do jeito certo Não como a maioria Faz Beleza Rapaziada Muito obrigado Espero que vocês Sejam muito bem-vindos Aqui na página Do meu canal Do Zepato E vamos ver se a gente Consegue desenrolar Uns conteúdos Matar essas curiosidades Que vocês me perguntam Nossa Como é que é Isso aí É muita coisa Pra explicar Gente Por isso que Mas é isso aí Muito obrigado Galera Me siga aí Que vai ser surreal Os conteúdos E garanto pra vocês Que vocês não vão se arrepender De confiar em mim E valeu Rapaziada Muito obrigado Vocês são demais E eu quero agradecer Também Que essa semana A gente atingiu 150 mil seguidores Que eu nunca imaginava Na minha vida Foi louco Valeu Rapaziada Muito obrigado Vocês são demais Galera